Existe apenas uma barreira entre você e a vida que deseja viver. Essa barreira é a sua mentalidade. Eu vou compartilhar uma dica que transformou rapidamente a minha vida. Eu sei como você se sente, cansada de sonhar grandes sonhos e não saber como alcançá-los. Eu sei que se sente frustrada por não conseguir dar passos em direção aos seus objetivos. É um sentimento horrível de estar perdida, sem propósito e sem direção. E no final você não faz nada porque quanto mais você pensa sobre tudo isso, mais frustrada e mais difíceis as coisas parecem ser. Mas e se eu te dissesse que realmente não é tão difícil e na realidade você pode mudar a sua vida começando hoje? Eu cheguei em um momento na minha vida em que eu não aguentava mais ficar naquela situação, me sentindo miserável e perdida, esperando que a minha vida mudasse sem eu fazer nada. Mas então caí na mesma armadilha de sempre, comecei a pensar demais e fiquei sobrecarregada. E como de costume, peguei o celular, abri o Instagram mais uma vez e fiquei rolando o feed, me sentindo ainda mais perdida e angustiada e me comparando com todo mundo. Larguei meu celular de lado, peguei meu violão e me veio essa música da Sandy com a Agnes Nunes. Quando pensar no seu sonho e objetivo, não olhe para a montanha inteira que precisa escalar, apenas foque onde vai colocar o próximo pé. Não precisa complicar. Se pensar em dar apenas um passo hoje, as coisas ficam muito mais fáceis. Quando pensar em desistir, lembre-se que a dor de não fazer nada é sempre maior do que a dor de fazer algo. É muito desconfortante sair da zona de conforto, dá medo, é doloroso, mas passa. O pior é a dor da culpa de permanecer parada sem correr atrás dos sonhos. Terão dias em que você estará muito mais motivada e você decide dar três passos em vez de um. E isso é maravilhoso. Mas terão dias em que não estará tão bem. Então lembre-se, apenas um passo hoje e está tudo bem. O importante é que avançou, mesmo que seja um pouquinho. Esses passos se acumulam e quando menos perceber, estará vendo o topo da montanha um pouco mais de perto do que antes. Essa simples atitude mudou a minha vida e continua mudando. Todas as vezes que bate o desânimo e a vontade de procrastinar, eu me lembro. Só mais um passo. Como resultado, minha vida está avançando a cada dia. A cada dia estou me tornando melhor e crescendo. Você precisa mudar a sua vida para mudar a sua vida. Então, se você está se sentindo perdida, sobrecarregada ou presa na mesma rotina, lembre-se, um pequeno passo hoje pode levar a uma grande mudança amanhã. Comece agora e você vai perceber o quanto sua vida também irá mudar. Comece agora.